e bora galera vamos descer o morro é uma santa cruz e o primo que teve aqui semana passada disse que a estrada tá uma porcaria não foi como é que é é realmente tá uma porcaria Nossa senhora É, tá bem ruim isso Muito triste Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem lá um pedacinho ali. Vamos lá. 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 Vamos lá.